Já fiz exame da quarta classe Mãe, quero ir ganhar dinheiro Pai, quero ir para a cidade Mala nova na mão Feita de madeira e de acolhão Tanto feito de cotim Que era do meu irmão De ao fim Os sapatos de lona E o diploma Das minhas habitações Um terço e um santinho E o meu liminho De todas as orações E assim saí daí De olhar para trás Pensamento em frente Em frente não havia mais nada não Em frente não havia mais nada não Do que um convóio a cidade Um navio e um avião A morcina de arriscado Um guarda-possa é dolar e uma certidão E para o senhor coelho que é merceiro Vai uma carta de documentação E assim saí daí E assim saí daí De olhar para trás Pensamento em frente Em frente não havia mais nada não Em frente não havia mais nada não Em frente não havia mais nada não Do que um convóio a cidade Um navio e um avião Uma estrolas de flanela Para no frio E aquecer E uma venerinha de santa trezinha Que está vencidinha Para nos maus me defender E assim saí daí De olhar para trás Pensamento em frente Em frente não havia mais nada não Em frente não havia mais nada não Do que um convóio a cidade Um navio e um avião Do que um convóio a cidade Um navio e um avião Do que um convóio a cidade Um navio e um avião Um convóio a cidade Um navio e um avião Um convóio a cidade Um navio e um avião Um navio e um avião Um navio e um avião A CIDADE NO BRASIL